Eu cresci com minha mãe e meu pai até os 14 anos. Ele viajava muito trabalho nessa época e acabou se envolvendo com uma outra pessoa. E aí não conseguiram se reconciliar e acabou envolvendo o divórcio. Comecei a ter o relacionamento na adolescência na época de escola, uns 16, 17 anos. Eu me apegava muito fácil. Qualquer coisinha já vai, é o amor da minha vida. Eu já achava que era um príncipe encantado. Fui me preenchendo de balada. E saia aqui e saia ali. E aí foi onde eu conheci, através de um amigo que tinha trabalhado comigo na adolescência, eu conheci o Diogo. Foi uma coisa meio que tipo, vamos ver o que vai dar, certo? Mas acabou que eu queria que fosse sério. Não fosse para ser sério, a gente não precisaria, vamos dizer, tomar o tempo um do outro. A gente começou a se conhecer, a gente saía muito, conversava muito, ia para o shopping. E aí a gente foi viajar e ele falou, você quer namorar? Aí eu falei, quero. E aí a gente foi se conhecendo. Com um ano de namoro, ele já me pediu em casamento. Foi tudo muito legal, muito especial para a gente, né? Porque meio que nós estávamos assumindo um compromisso muito sério, mas ao mesmo tempo nós não tínhamos a dimensão do grau desse compromisso. A gente tinha muito problema de não confiar um no outro. Ele não conseguia se abrir comigo, ele era muito fechado. Aquele negócio assim de homem turrão, eu vou resolver todos os problemas, eu não preciso da sua ajuda. Eu resolvia os meus problemas, então eu não precisava, não precisava dela. Tipo assim, se terminasse hoje, que não terminou. Pronto, acabou. Aí quando já a bomba estourava, a gente já estava brigando. Com um ano eu falei, aí eu pensar, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Porque até então eu não via que eu tinha problema. O meu problema era ela. A gente tinha passado por uma crise muito difícil. Ele falou várias vezes para mim, não, que eu vou embora, que eu vou para a casa da minha mãe. Eu falava, não, a gente vai conseguir resolver, a gente vai conseguir mudar e não conseguia. Eu mudava dois, três dias, o problema voltava ali tudo de novo. Ele tinha um mundo e eu tinha outro. É como se a gente tivesse mundos totalmente opostos. Porque mesmo casado já, nós tínhamos vidas, profissões, nós temos profissões diferentes. Então a gente se via, quando nós chegávamos em casa, nós tínhamos ali, nosso lar. Então a gente não tinha motivo de briga. Mas quando entrou toda a pandemia, que aí veio a guerra. Aí veio a guerra. A guerra dela se afirmou totalmente em casa, no home office. E eu saindo para trabalhar, saindo para trabalhar. E assim, foi meio que difícil, porque o nosso casamento já estava já. Meio que indo mais para lá, vem para cá. Toda briga, ó, vou me separar. E eu não tinha convívio com ninguém além dele e do meu filho. Eram nós três, desde casa. Então acabou piorando um pouco a situação. Na pandemia a gente discutia muito, praticamente todos os dias. A gente estava bem desestruturado um com o outro. Não tinha confiança no nosso relacionamento. Mas eu tinha decisão, eu tinha decidido para mim, ó. Se é para ficar, para nós dois sofrer, é melhor a gente cada um para o seu lado. As palestras nós conhecemos através das redes sociais. Ele me deu o livro do casamento blindado na época. Eu já tinha lido antes de casar. Só que eu não tinha pegado ali, muito nova, não tinha praticado nada do que eu tinha lido. Eu só li. E usava muito isso contra ela. Fala, avó, isso aí estava no livro? O que você está fazendo? Aí a gente chegou na palestra, o ano 2021, e aí foi onde eu falei para ele. Eu quero a transformação total na minha vida, primeiro. Quero me estruturar e estruturar o nosso casamento. A gente precisa transformar. Não dá mais para continuar do jeito que está. E aí a gente começou a caminhar. E isso eu comecei a buscar a mudança. Eu não queria a mudança dela. Eu mudar. Aí eu comecei a mudar. Então, quando ele começou a mudar, eu não queria nem acreditar. Tipo assim, ele começou a dividir os problemas comigo. E aí foi onde eu comecei a enxergar os meus erros, o meu eu. Que eu tinha que mudar, eu tinha que ser mais aberta, eu tinha que me transformar. Primeiro, cuidar de mim, para poder cuidar dele depois. A mudança, nós começamos a perceber na nossa postura, no nosso cotidio. A gente, nós aprendemos ao quê? Ser cúmplices um do outro. O nosso casamento foi a transformação em seis meses. Hoje o nosso casamento é totalmente transformado. A gente veio até a escola, tivemos, absorvemos e colocamos em prática. Então, a gente tomou uma decisão e em seis meses, meu casamento é uma coisa surreal. Hoje é o casamento dos sonhos. A gente consegue conversar, consegue compartilhar, tomar decisões. Hoje a palestra é um complemento, eu não consigo viver sem.